A profissão que iria seguir, ela sempre soube. A paixão da Maria Clara pelo aprendizado vem de muito cedo. Hoje dá os primeiros passos no curso de pedagogia e se prepara para o futuro, quando será professora. Eu sempre gostei mesmo de estudar bastante. Sempre ensinava aos meus amigos na sala de aula, ensinava até os meus bichinhos de pelúcia em casa e brincava de professora, aquela coisa boba, né? Mas assim, depois eu fui vendo que realmente era isso que eu queria. Nunca pensei em outro curso, outra faculdade. Sempre pesquisava e via nota de corte e toda essa coisa, sempre na área da pedagogia. O encanto pela profissão dá forças para continuar os estudos. Aos poucos, o mundo lúdico das crianças ganha novos significados. E as primeiras experiências profissionais da Maria Clara também permitem uma nova visão. Eu já tenho a preferência pela educação infantil, mas assim, a educação infantil é dos 2 até os 6 anos. E eu gosto muito da parte de alfabetização. E as crianças saem pré-alfabetizadas da educação infantil, não saem totalmente, né? Não é obrigatório eles saírem lendo e escrevendo. Então, o primeiro e o segundo ano também é uma área que me chama muita atenção por causa disso, desse primeiro contato. É a partir de lá que eles têm avaliação, toda essa coisa. Então, também tenho vontade de trabalhar nessa área. No dia 15 de outubro, é celebrado o Dia do Professor, data em que se reverencia o trabalho daqueles que se dedicam não só a ensinar, mas a contribuir para a formação de cidadãos críticos e conscientes. Segundo o Censo Escolar, o Brasil conta com 685 mil docentes na educação infantil e 1 milhão 370 mil professores no ensino fundamental. No ensino médio, são mais de 516 mil educadores. Mas, muito mais do que analisar esses dados a partir dos números, é preciso valorizar o papel social dos professores e da educação para o país. Uma sociedade que não valoriza aquele que ensina, aquele que ajuda a construir o conhecimento, é uma sociedade que está fadada a muitos problemas. Então, a figura do professor, historicamente, é aquele que vai colaborar com a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Pensar no dia 15, agora de outubro, como qual é a valorização, qual o sentido, será que a família também valoriza, será que a gente também não está deixando do lado, por exemplo, o professor sozinho não faz nada. O trabalho pedagógico é o trabalho coletivo. Entre quem? Entre o aluno, a família, a escola e a sociedade. Com o passar do tempo, o papel do professor também sofreu mudanças, reflexo dos avanços da educação no país. Só para se ter uma ideia, há cerca de 30 anos, para ser considerada alfabetizada, uma pessoa precisava escrever só o próprio nome. Hoje, esse critério mudou. A alfabetização depende da compreensão de textos curtos, considerados de baixa complexidade. Para a pedagoga e mestre em educação, a vida cotidiana se tornou mais exigente quanto ao que é considerado conhecimento básico. Um exemplo disso é a popularização de ferramentas que exigem mais informação, como o celular. Hoje, com essa cultura mediática, você pode ler vários textos, achar vários textos, mas isso não te permite que você plageie. Permite que você tenha várias informações para você elaborar o seu pensamento, construir o seu texto. Então, para isso, a gente também precisa de ter essa ética, de conhecer os princípios, saber também usar com inteligência as tecnologias. O seu Rui viveu realidades diferentes durante os 40 anos como professor. Economista de formação, ensinou matérias exatas e lecionou em cursos técnicos. Carrega um diploma de honra ao mérito como professor, um reconhecimento por toda a entrega e dedicação. Diante de um cenário de constantes mudanças, vê no vínculo entre professores e alunos o valor da profissão. A gente, então, trabalhava com todos eles e procurava sempre ser amigo, ser companheiro, ser aquela pessoa, porque, confidente até, né? Você passa uma experiência que eles não têm ainda, mas vão ter. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto